Bom dia meus amigos E mando um abraço a todo o pessoal que me acompanha no YouTube aí E vou levar uma música agora Uma música que me marcou muito Quando eu tinha meus Meus 20 anos Vou ver aí pra vocês verem Vamos lá Eu pensei que fosse fácil Eu pensei que eu nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Que amo você E agora o que é que eu faço? Eu penso sem você Minha vida não é nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Minha vida não é nada sem você, estou mal Vem me ajudar, eu preciso de você Tô cansado de sofrer, tô com medo de não aguentar Tô perdendo a razão de viver, preciso de você Tô cansado de sofrer, tô com medo de não aguentar Tô perdendo a razão de viver, preciso de você Tô cansado de sofrer, tô com medo de não aguentar Tô perdendo a razão de viver, preciso de você Tô cansado de sofrer Valeu!